Bom, amiguinhos, vou fazer um videozinho especial aqui de 100 mil inscritos, já tá com 130 mil, já passou um pouquinho já. Ainda bem, né, que passou. É, como prometido, quando chegasse a placa, eu ia fazer o video mostrando o rosto, aqui. Mostrar lá no canal, como que tá hoje. Aqui eu vou fazer o video, é, fazendo unboxing e mostrando meu rosto pra vocês aí, pra quem tá curioso pra ver como que é a minha cara feita. Aqui, vamos começar pelo canivete de unboxing aqui, que tá fechado. Prontinho, o canivete de unboxing aqui. Cortar aqui as fitas aqui, que lacram. As fitas que lacram aqui o pacote. Se eu acertar essa aqui, eu acho bom. Corta! Ai, porque tem um negócio bem aqui. Não vai mesmo. Pera aí, que fazer os treinos é mais complicado. Aí, agora foi. Eu acho. Só fita velha tampa nos... Vamos aqui. Abri aqui o... Abriu o pacote aqui, que eu ia cair, então. Mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Aqui é um... Tipo, um parabéns. Não sei o que tem escrito. Ele vai aparecer em dados, mas... Uma carta de parabéns. Do YouTube. Uma assinatura aqui, que eu não sei de quem é. Vai estar aqui a cartinha. Muito obrigado. Vamos agradecer, né? Por mandar essa placa aqui. Tipo, tão diferente dessa aqui. Aí vem o pacotinho ali, ali. Olha a minha cara lá. Quase que cês viu. Já deve até ter visto já na hora que eu subi a placa. Deixa eu ver aqui. Eu não sei como que... Ah, tá. Só deixar descer aqui, ó. Cês tão me vendo ali já. Não, não, não. Ainda não. Ai, já me vi. Deixa eu ver. Então... Mostrar aqui a placa. Esconde atrás do celular. Esconde. Ah, não viu. Então... Tá aí a placa. Olha, olha. Olha, vai ver. Espera um pouco. O negócio refletivo que eu não sei o nome. Cê tá me caguetando aí, ó. Olha. Esconde. Tá aí a plaquinha. Que eu não sei onde que eu vou colocar. Mas vai dar um jeito aí. Vou ver. Vou colocar aqui. Quando tem o nome do canal ali. E parabéns pelo cemunho inscrito. Segui no meu dedo. Sempre tem o cemunho no meu dedo. É... Então... Vou mostrar aqui a minha cara feia. Aqui, ó. Eita. Então... Vamos agradecer todos os... Os miguinhos que se inscreveram. Até completar os cemunho inscritos aí. Tá bom. Muito obrigado os miguinhos. Eita, escutei um barulho. Tá bom. E o vídeo foi esse. E... Fiquei com a minha cara feia. Você que é feia. Tá bom. É... Eu não sei muito o que dizer. Não entendeu? Mas... Tá bom. E aí... E aí...